Música Minha sorrisão do meu mar Era tudo o que eu queria ver Música Ninguém mais disse a ti Leve o meu nome inteiro E ela chegou, desculpa Gente, vamos juntos! Temos o carnaval Música E ela não desminou E eu chorei, abelida, eu chorei Não pensei que mentira a força que eu tomei Mas chegou, chegou, chegou Vai acabar, vai E ela não desminou E eu chorei, abelida, eu chorei Não pensei que mentira a força que eu tomei Mas chegou, eu chorei, abelida, eu chorei E eu chorei, abelida, eu chorei Não pensei que mentira a força que eu tomei E eu chorei, abelida, eu chorei 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 Amém.